O MAIS FORTE Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, porém a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, no entanto o vento espalha a água. Dizem que o vento é forte, contudo a montanha divide o vento. Dizem que a montanha é forte, entretanto o homem derruba a montanha. Dizem que o homem é forte, todavia a morte derruba o homem. Dizem que a morte é forte, mas o Senhor Jesus, nosso Salvador, depois de crucificado e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte por todo o sempre. Portanto, ele é mais forte que a morte e de ti, ovelhinha de Deus, a grande sorte. Tchau, tchau.